é moto que não acaba mais Suzucão tá da hora o rolê hein galera galera pira no bagulho da hora da hora da hora show de bola pessoal tá equipando né pra subir a serra da vovó R.I.N. Partiu, bora com Deus. Da hora, galera, da hora. Vou tomar café agora, né? Fizemos mais uma parada no posto aqui, em São Roque, se eu não estou enganado. E bora tomar aquele café. Quase. Agradecer a galera que acompanha o canal. A galera que está chegando. Que sejam super, super bem-vindos. Espero que gostem do que estão encontrando. A gente está fazendo o possível para fazer um conteúdo legal, porque a gente é novo de YouTube, né? E partiu para a Serra da Vovó, então, né? Serra da Vovó, parada. A gente está fazendo a análise de nada. Tá pagando, né? Não. A gente está fazendo o possível. O perna. Dá um corte no vídeo galera por aqui Pra não ficar grande demais Logo mais a gente se encontra aí